Olá, meus amores! Começando mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje é desse recebido, mais um recebido do site da Cia das Fitas. Gente, veio muita coisa linda! Estou apaixonada! Obrigada mais uma vez a Cia das Fitas pela confiança. Super recomendo pra vocês, pessoal. Tá aqui, ó, na telinha o site. Vou deixar na descrição desse vídeo todas as redes sociais. Sigam eles no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades, tá? Veio muita coisa linda! Veio também já material para Páscoa. Vou mostrar pra vocês cada coisa apaixonante, tá? Então, vamos lá ver. Eu vou deixar aqui mesmo na mesa e vou colocando ali na caixinha, tá? Bora lá! Quero começar com essa fita aqui maravilhosa. Olha que lindeza, pessoal! Essa fita vazada aqui, ó, na cor rosa. Olha esse aqui verdinho, super lindo! Essa aqui, ó, já também, ó, podemos usar na Páscoa. Tá um preço maravilhoso lá no site. Vocês podem conferir, tá? Está linda! Essa fita já usei, ó. Vocês me perguntam muito qual a fita que eu uso pra incapaz de minhas tiarinha, tá? É, Arco, é a marca Delfixi. Super recomendo. Ó, pedi esses pomponzinhos super lindos. Tem vários tamanhos no site. Olha esse aqui, gente. Dá pra fazer bastante coisa. Esse confetezinho de coração. Olha que lindo! pedi bico de pato 5cm, gente. O bico de pato deles é maravilhoso, tá? Super, hiper recomendo. Ó, reposição aqui. Eu estava quase sem nenhum bico de pato. Olha essa lindeza aqui. Olha que gracinha esse cabide aqui, porta-laço. Ele não é muito grande, ele é pequeno, mas é uma ótima opção aí pra vender. O preço tá muito bom, gente. Muito bom mesmo. Você pode entrar lá e conferir que o preço está maravilhoso. Ó, as marcas Passo Fofo, tá? As meias de seda da marca Passo Fofo são as melhores. Veio bastante, gente. Eu estava sem nada dessa cor aqui, ó. Me salvou essas meias de seda agora. Reposição. Graças a Deus. Ó, essas são as cores que eu mais uso. Ó, princesa, o rosa médio, amarelinho, creme. São uma das cores que eu mais tiro aqui pra vender, tá? Esse saquinho aqui, gente, veio numa ótima hora porque eu estava precisando muito, tá? Tem lacinhos aqui que às vezes agarram em outro. Tem modelinhos que tem que colocar nesse saquinho. Então, super amei. E o que falar dessas florzinhas maravilhinhas? Gente, eu vou fazer uma coleção que vocês vão ver só. Aguardem. Só digo isso. Aguardem. As minhas clientes já amaram aqui. O preço dela também é em conta de mim. Pode conferir lá no site que vale super a pena você investir nessas florzinhas. Aí, ela veio tudo com plásticozinho, tá? Não vou tirar. Eu só tiro realmente quando estiver pronta pra vender, tá? E esses coelhinhos aqui, ó. Olha que lindeza, gente. Olha que lindo. Tá, Pascô, chegando aí. Nem preciso falar que as fitas Sanding são as melhores, na minha opinião. É a que eu mais uso aqui, tá? Tem várias outras marcas também, mas o meu xodó é a Sanding, tá? E o arco. E esse cabide aqui. Olha isso. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Minhas clientes já amaram também. Aproveitem que tá no preço maravilhoso, tá? Super recomendo pra vocês. Aqui também vem película, tá? Você tira. E é isso, pessoal. Esse é o recebido de hoje, tá? Muito obrigada mais uma vez, Adriana da Cia das Fitas, pela confiança. Super amei. Vai vir várias coisas lindas, tá? Aqui pra vocês. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.